Fátima Muruê chegou no horário marcado, acompanhada de um advogado. A secretária de saúde de Goiânia foi ouvida como testemunha sobre o caso de duas pacientes que morreram esperando vaga em UTI. As vagas que estavam disponíveis na época aqui, eu acredito que elas estavam sendo disponibilizadas para a fila de pacientes que já aguardavam naturalmente como essa paciente. Quanto às vagas disponíveis em Aparecida naquela ocasião, eu desconheço. Essa informação não nos foi trazida. A suspeita é de que existiam vagas quando as mulheres morreram, mas elas não teriam sido reguladas por causa de uma suposta seleção de pacientes por parte dos hospitais, para receberem apenas pacientes cujas internações custassem menos. A suspeita foi levantada por vereadores que fazem parte da CEI da Saúde, que investiga irregularidades na área. Esse liame, essa ligação, nesses casos em concreto, certamente não atingirá nem o prefeito e nem a secretária. A responsabilidade, certamente, ficará entre ou o médico regulador ou o servidor, seja ele médico, diretor ou proprietário do hospital, prestador de serviço, que eventualmente negou a vaga por motivo que não seja técnico. As mulheres que morreram aguardando por uma vaga tinham 60 e 65 anos. As mortes aconteceram em setembro de 2016 e julho do ano passado. Elas estavam em postos de saúde de Goiânia. A informação que a paciente necessitava de uma vaga, a suspeita de leucemia, necessitava de uma vaga. Porém, ela estava sendo assistida na unidade solicitante. E aparecida. Pelas informações médicas da unidade solicitante que foi aparecida, a paciente estava sendo assistida. Inclusive, estava recebendo assistência com ventilação mecânica, como deve ser mesmo nas unidades solicitantes. O depoimento da secretária durou duas horas. Ela já tinha sido intimada outras duas vezes, mas não compareceu. Justificou compromissos de trabalho. O delegado também já ouviu parentes das vítimas e a superintendente da central de regulação. E vai marcar para os próximos dias novos depoimentos. Será encaminhada uma intimação para, então, o responsável pela central de regulação, a doutora Marcia, para que ela compareça aqui na sexta-feira e nos esclareça como se deu o trabalho de cada médico regulador nesses casos em concreto.